Fala galerinha, a intro não gravou, e nesse vídeo joguei partidas ranqueadas no modo 1x1 e 2x2. Espero que gostem, falou seus lindos. Louco, aqui é minha. Tá zoando. Não, não, não. Não, não, não. Já merece perder depois de ir a esse gol. Logo no início da partida, já merece perder. Mano, não sei se eu falei, mas eu tenho tempo que eu não jogo um V1zinho. Na real eu sempre falo isso, né? Porque eu nunca... Ô, louco. Eu nunca jogo com frequência um V1. Mas vamos lá que hoje eu tô com vontade. Flickzão! Ah, mandei meio mal. O cara não pegou. O cara não pegou, mano. Ele só viu as pipoquinhas estourarem ali no gol dele. O cara não pegou. Achei que ele ia defender. Não foi um flick muito bom, não. É meio fraquinho, né? Que bom o cara não defender agora. Dominar aqui. Nossa, vai ser gol isso? Sério? Não, não, não. Impossível que eu errei isso. Meu amigo. Deixa eu até rever isso. Ah, quer saber? Eu não vou rever nada. Não vou rever nada. Eu não sei como é que eu não bati na bola ali, mas enfim. A gente tomou porque a gente errou aquele gol logo no início, né? Foi. Ah, o cara pegou o boost. Nossa, que bom que ele me deu chance pra pegar o boost aqui agora. Vem, vem, vem. Chuta! Aí, aí. Foi quase, hein? Mano, o cara conseguiu ganhar bloc. Ou bloc, né? Sai daqui, bola. Nossa, cara... Ai, o cara me bateu. O cara pulou bem na hora que eu explodi ele. Sai, bolinha, ô louco. O cara me chutou, mas até me ajudou. Ah, o cara tá... Tá esperto. Agora ferrou. Não, não, não. Vou pegar o boost. Calma, vamos acalmar os ânimos. Vamos acalmar os ânimos. Ah, mano, o cara... Eu trollei. Não, não pergunte como é que eu fiz esse gol. Na moralzinha. Eu achei o cara vim full seco. Eu acabei perdendo o domínio da bola. E mesmo assim eu fui reto e fiz o gol. Não sei como. Mas foi gol. Vamos lá. Só não podemos trollar. Mano, na moral, esse... Ah, o cara veio. Esse... Rastro de arco-íris é... É muito foda, mano. Olha esse rastro aqui da hora. Melhor rastro do jogo. O cara pegou. Melhor rastro do jogo, mano. Se falou que é outro, mentiu. Beleza. Pegar o boost. Peguei. Agora é gol. Beleza, mano. O boost decidiu, hein. Se ele pega o boost, eu não consigo fazer esse gol, não. Vamos lá. 3x1, mano. Só concentrar que a gente ganha essa partida. Só vamos lá. Que o... O rastro de arco-íris é o melhor que tem no game, hein. Não posso perder com ele. Ô, louco. O cara veio. Ah, mano. O WTF aqui na minha tela parecia que ele tinha dado um resão. Eu buguei tudo. Podia ter feito esse um gol ali, hein. Tá. O cara tá zeradão de boost. Só sei disso. Opa. Foi, né. Beleza, beleza. Eu não vou dar auto-toque antes que eu tire meu gol. 4x1, mano. Vamos lá. O ataque tá de boa. Só não trollar que ele não toma gol, né. Só não dar aquelas trolladas. Na real, o cara deu um sequizão massa ali. Só que, por azar dele, a bola... Não, entrou. O cara fez o kick-off. Sei lá, aqui. Tu cai em cima da bola toda de turtle, né. Aquele kick-off do firewall, do squish lá e tudo mais. Ah, o cara foi... Filho da mãe foi esperto. Filho da mãe foi esperto. Ele sabia que eu ia ruxar seco nele. Ele deu um toquezinho bacana. Agora foi, tipo, mais mérito dele, né. Do que uma falha minha. Aqui, aqui e aqui é gol. Beleza. 5x2. Vamos lá, mano. Manter 3 gols de diferença aqui. Só pra não correr riscos. Não correr riscos. Ok, ok. Pelo menos meus kick-off não estão trollando nessa partida, né. Geralmente eu gosto de trollar... Ah, achei que o cara ia chutar. Ô, louco. Aí, aí. E se empolgou, hein. E se empolgou. Aqui... Nossa, entrou, mano. Eu achei que ia bater no traversão. O Atafraeus ali. Foi bonito até. Foi bonito. Eu achei que ia bater no traversão. 6x2. Dá pra gente ganhar de boa até, hein. Dois minutinhos, cara. Gol de kick-off. Não, não foi. Meu amigo. O cara tem que partir pra cima agora. Ok, o cara... Entrou, mano. Mano, eu tô muito cego nessa partida. Eu tô achando que as bolas não entram e tá tudo entrando. 6x3. Isso aqui que off que eu sou o melhor, hein. Falei? Falei? Que eu sou o melhor. Ai, o cara me chutou. O cara me deu um totózinho. Ah, como é que o cara pegou o boost? Impossível. Ops, aí, Onix. Conserta isso aí pra nós. Aí, o cara viajou, hein. O cara... Isso aqui é... Minha. O cara deu um miss-click. O cara deu um miss-click ali. Eu vi, eu vi, mano. Acontece, acontece. Ó, 4 gols de diferença, 1 minuto e meio. Se eu perder essa partida, eu juro que... Eu não vou jurar nada, mano. Porque eu não duvido que eu vou perder isso aqui. Sai daqui. Acho bom. O cara vem seco. Ah, sabia. Sabia que ia vir seco. Ó, vou até deixar a bola entrar. Mano, eu sabia que ele ia vir seco. Porque ele não tem muito o que fazer, né? Ele está contra o tempo. Vamos ver se rola um Farfait? Não, não. O cara... O cara não desiste. O cara é persistente aqui. Mas beleza, né? Ai. Ó, o cara errou. Ok, vamos bicar essa bola. Nossa. Pra que tanta violência, Mi Hoeven? Pra que tanta violência? Esse boot tem que vir agora. 3, 2... Aí, veio. Ah. Foi dobrado. Foi muito dobrado. Achei que ele ia fazer o Flickzão. Ele me deu um Fake Flick, né? Fake Flick. Mas não tem problema, hein? 8x4. É só eu não trollar no Kick Off, meu. Agora o cara teve sorte também. Ele chutou um travessão. E deu ainda na parte do carro dele. Tá, mano. Eu não posso trollar nesse Kick Off. Nossa, obrigado. Obrigado. Se eu tivesse perdido esse Kick Off, eu ia tomar na Jabiraca. Vamos lá explodir ele? Pegar o Bush, então? Pegar todos os Bush? Tá zerado, hein, amigo? Ele vai continuar na bola, né? Porque ele não tem muito o que fazer, não. Ok. Ah, errei o gol. Dá pra ter feito o De Buenas. Isso aqui é em mim. Nossa, obrigado, mano. Mano, se bate na parede de volta, eu tomo o gol. Se bate na parede... Ah, beleza. O cara desistiu. GG. Mano, eu fico com medo de chutar nessa bola ali, porque se bate na parede, o cara faz gol. Que bom que ela entrou, né? Mano, 9x5. Primeira vitória aqui do vídeo, mano. Primeira partidinha, né? Vamos procurar outro modo agora. Joguinho V1. Vamos procurar um 2x2 da massa, né? O cara vazou, então não deu pra ver o rankzinho dele. Mas, enfim. Ganhamos, né? Isso que importa. 9x5. Tamo susta, mano. Vamos aqui procurar a próxima. Os teletubbies, mano. Os teletubbies aqui na partida ao vivo. Os teletubbies. Deixa que eu vou, Fernando. Deixa que eu vou. Os teletubbies, mano. Jingwig, Gypsy, Lala, Pô. Acho que era assim a musiquinha. Não lembro. Acho que era, hein? Acho que era. Isso aqui eu vou ter que ir, hein? Eu lembro que eu assistia teletubbies, mas hoje em dia me dá medo. Quando eu assisto a abertura lá do solzinho, mano. É, dá medo aquilo lá, mano. Na moralzinha, dá medo. É que nem ver o Mickey em preto e branco, mano. Quem? Ah, trolei. Ok, ok. Mano, pesquisa em Mickey em preto e branco no YouTube e vê se você não sente medo. Eu sim. Ah, mano, como é que o cara pegou o bush, velho? Muito impossível. Thanks. Tomar gol agora porque... Tirar aqui. Nossa, quase tomei. Nossa, meus caras estão pegando todos os bush. Aí, aí, joguei o que sei. Aí, joguei o que sei. Nossa, mano. O cara... Zerado, velho. Sai daqui. Mano, os caras... Olha isso, mano. Que cara chato. O cara só me chuta. O cara... Ele podia ter feito o gol e ele foi me chutar. Né? Defende, defende. Boa, Fernando. É um mito. Nice, nice. Tava aí, né? Só por precaução. Ah, por que que eu não voei? Trolei. Nossa, o cara errou. Sai daqui, bola. Thanks. Meu Deus, mano. Um minuto inteiro de sofrência aqui. Finalmente afastamos a bala. Uh, quase, quase, quase. Quase, quase. Ah, mano. A bola desceu. Vai, Fernando. Na real, ele tava voltando, né? Ratei, ratei. Na real, deu mais um passe pro cara do outro time do que pro Fernando. Ah, sai, bolinha. Boa. Meu Deus. Vai lá. Boa, Fernando. Mano, tamo sofrendo a pressão dos teletups. Sofrendo a pressão dos teletups. Opa, essa é a minha. Ah, tentei gingar mais pro gol, mas foi pro lado. Ah, na trave. Né, na, na, na. O cara fez o save mais bonito e cagado da vida dele. Ah, quase. Quase deu certo. O cara tava, tipo, sei lá o que ele fez lá. Deu um free jump e a bola deu nele. Ele defendeu, né? Esqueminha. Ah, gol. Oh, o cara pegou, mano. O cara é um mito. O cara é o tafarel, velho. Gol. Boa, Fernando. Agora sim. Agora tô gostando. Agora a gente entrosou o ritmo de jogo. A gente tava sofrendo pressão no começo. Agora a gente pressionou por um bom tempinho, hein? Nice, nice, Fernando. Jogou demais. E os teletups estão. O Paul tá bravíssimo, hein, mano? O Paul tá só me chutando, mano. Não sei por quê. O cara tá... Tá feroz. Tá feroz, Ney. Nice. Meu Deus, que... Mano, esse Fernando é o... É um mito, né? É um mito. O ele é de pés, mano. Olha só. Antecipando da marcação. Dando aquele passezinho. Calculated. Deixa que eu vou na bola. Opa, deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Beleza. Ele botou a guarda bem na hora que eu botei também. Aí dá um medinho, né? Quem vai ou não. Vai, Fernando. Toda tua. É o teu gol, Fernando. É o teu dunk. Confio. Quase, quase. Quase. O cara vai vir agora com tudo. Meu amigo. Sai, bola. Mano, mas na moral. Vai dizer que esse rastro de arco-íris não combinou com os teletubbies. Mano, tudo combinado. Ai, não tava lá na área. Ah, os caras atrapalharam. Sai daqui, bola. Vai, Fernando. Calma, calma. Tem calma nessa hora. Vai, Fernando. Confio. Ah, quase. O cara defendeu. Não. Ah, tô sem boost. Ah, trolei. Trolei. Great best pra mim, né? Porque eu trolei. Dei um passo pro cara. Precisava de boost, mano. My bad, my bad. My bad. Nossa, eu nem vi que tava sem boost. Eu juro. Tava só soltando aí do nada. Parou de soltar. Trolei. Esse gol foi culpa minha. Eu admito, Fernando. Eu admito. Não precisa se desculpar, não. O cara é rock off eu também. Quase errei. Boa. Nice, mano. Nice. O cara já se antecipou ali. Mano, o Paul tá bravíssimo. O Paul só quer chutar. O Paul tá nervoso. É o teletubbies da chutação, hein? Acho que eu vou, então. Vou na bolita. Deixa eu boost, deixa eu boost, deixa eu boost. Ah, eu sei um pouco o torso. Na real, a bola foi muito rápida. Ah, mano. Eu tentei explodir o Paul e não dá, tá ligado? Ele é indestrutível. Só ele consegue bater. Boa. Ah, culpa minha. Culpa minha. My bad, my bad. No problem, mano. No problem, velho. O cara pediu desculpa, mas é que eu tava longe. Eu estava longe da bola. Acho que eu vou. Se eu perder pros teletubbies, eu juro que eu deleto meu canal. Não, mentira. Eu não juro nada. Eu odeio jurar, mano. Porque às vezes eu não confio em mim mesmo. E acaba que dá merda. Ai, não, 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 não. Ah, que bom que ele tocou pra cima. Aí dá tempo de voltar. Ah, não. Bateu no teto. Pegar os boosts aqui dos teletubbies. Ok. Ok. Deu pra tirar. Deu pra tirar. Tomara que ela tenha saído. Não, não, não. Ih, aí. Aí eu tô na Disney. Eu não sei o que eu faço agora. Vai ser gol isso. Meu Deus, mano. Eu ia ser gol. Eu não tava preparado pra um chute desse não, hein. Boa. Ai. Ai. Que bom que a história era errada. Eu fui pular pra ganhar a bola. Chutei o cara. Sai, bola. Kiko aqui. Ah, não. Não. Nem ferrando. Quando eu zero, o teletubbies eu quito. Nossa, obrigado, mano. GG. Ó, GG. Sofriu até no final. Mano, partida aqui contra os teletubbies, mano. Joguei contra os teletubbies ao vivo, mano. Deu bom. Deu vitória. O Fernando jogou. Jogou demais, mano. Doze torazinhas aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro um V1 e agora um 2 e 2, né. Mudando aqui a playlist e, mano, chupa teletubbies. Chupa teletubbies, mano. O Paul só querendo bater, mano. Nossa, fiquei com o remorso aqui do Paul, mano. Cê é louco. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, das partidinhas e tudo mais, mano. E aquele abraço, mano. Se você vê no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.